Os meus olhos já choraram por você Meu peito traspassado por te amar Minha flor de uma coroa foi gravada Do risco eu sofri por te amar Minhas mãos que querem afagar teu rosto Foram pecadas penduradas por você Os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você Foram pecados lá na cruz sem merecer Sofri por te amar, sofri por te querer Morri pra te salvar e o que recebo de você Essa sua ingratidão só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Os meus pés que querem afogar meu rosto Foram pecadas penduradas por você Os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você Foram pecados lá na cruz sem merecer Sofri por te amar, sofri por te querer Morri pra te salvar, morri pra te salvar E o que recebo de você Essa sua ingratidão só me fere outra vez 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 E a sua ingratidão só me fere outra vez